Se não tiver mais para trás, vai dar um tiro lá na frente, lá para ficar no lançamento. Aí tem, na minha frente aqui tem um. Opa! Chegou por isso, valeu! No Kokoroche lá, agora a gente pode ganhar aí à frente, hein? Falou, falou! Opa! Opa! Ata! 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 Tem dois, tem dois hein galera Um na esquerda e um na direita Pegou ou não? Pegou ou não? Pegou ou não? Pegou ou não? Saiu, saiu Tirando Calma ai, calma ai, calma ai Segurando Então, fica nele, fica nele Fica nele Pegou ai pai, pegou Boa, valeu Fica nele Vamos par hablando O o o o o o o, aqui Eu vou Meu Deus Como, meu Deus Se backca, meu Deus No meio Principalmente Para elevar teu Tô vendo, tô vendo. Tô nele, tô nele. Cuidado aí, Lila. Só a direita. Só a esquerda. Calma aí, eu tô olhando. Também tô vigiando ele. Fica ele, hein. Não perde ele então não. Que eu vou mudar a posição minha aqui. Epa! Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei. Peguei, peguei. Peguei. É.. Eu falo, eu vou sair, mas vou levar ele para eu.